Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esses três panos de prato, muito lindos e fáceis de fazer. Então essa aqui é uma dica para vocês, fazer três frutas da mesma cor, montar um kit e fazer frutas de outras cores também no kit fechado. Então você pode fazer três frutas verdes, três frutas roxas, que vai ficar super bacana. E a minha dica é você não misturar as cores. Aproveita e faz todas iguaizinhas que a sua cliente vai querer um de cada cor. Aproveitando, se você não está no meu Instagram ainda, me segue lá, que lá eu dou bastante dica também. Então eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram, não esquece de seguir lá depois que você terminar de ver esse vídeo. Então a proposta desses paninhos é um paninho de prato minimalista, eu amei, achei que ficou lindo. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai vender muito. Então bora começar que você vai ver que é super fácil fazer. Então aqui eu estou chamando eles de pano minimalista, que é uma coisa que está na moda. Para quem não sabe, o minimalismo é um movimento artístico, onde a ideia é você criar coisas com menos materiais e menos recursos, e ainda fazer coisas que sejam funcionais e bonitas também. A gente vai usar aqui a sacaria, cianinha, retalho de tricoline, e eu vou usar aqui o papel termocolante para a Peti Aplique. Então pra começar aqui, eu vou pegar a minha sacaria sem as bainhas, e eu corto ela aqui com 50 centímetros. Então eu cortei três paninhos. Então aqui eu vou fazer uma marcação de 10 centímetros, e eu vou costurar a cianinha aqui. Então eu vou fazer a bainha nas quatro laterais. Geralmente a gente só faz em três. E agora então eu só vou fazer a bainha. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir no vídeo se você ainda não curtiu, e também compartilha com todo mundo, pra esse conteúdo chegar também a mais costureiras e ajudar mais pessoas. Então aqui eu já fiz a mesma coisa em mais dois paninhos, pra adiantar aqui o vídeo. E agora então eu vou começar com a aplicação. Eu escolhi um desenho bem simples, esse risco aqui desses desenhos você encontra na internet de forma bem fácil. Pra as alunas do curso, esse risco aqui já tá disponível lá no módulo de riscos do YouTube. Então aqui eu vou pegar o termocolante de Peti Aplique, e vou passar esses desenhos aqui pro papel. Sempre você precisa deixar um espacinho entre os desenhos, tá? Não gruda eles, porque a gente precisa deixar um espaço pra recortar. Então aqui eu desenhei a parte que é vermelha da melancia, mas aqui tem a parte verde também. Se eu cortar o desenho assim certinho, na hora de encaixar vai ficar faltando espaço entre o vermelho e o verde, porque a gente não consegue cortar tão perfeito, né? Então aqui eu vou desenhar uma margem que eu vou recortar aqui um pouquinho maior, que depois eu transpasso a parte verde por cima da vermelha. Então aqui eu só tirei o excesso de papel, pode ver que eu não cortei no risco do desenho. É importante que você sempre deixe uma margem de papel nesse primeiro momento. Agora eu vou no ferro colar esse termocolante no tecido. Então eu colei aqui, é bem rapidinho de colar. Agora sim eu vou recortar bem no desenho. Aqui eu tô fazendo desenhos bem simples, que é pra você que nunca fez o patch applique, pra você se inspirar e começar a fazer. É uma decoração pra pano de prato super simples de fazer e fica bem lindo. Agora eu vou pegar aqui o meu paninho e eu posso tanto colocar aqui no meio como na lateral. Pra ficar um pouquinho diferente eu vou colocar eles na lateral. Mas como eu tô fazendo um joguinho, então é interessante que os padrões e as medidas fiquem todos iguais, pra ficar bem bonito no final. Então aqui eu vou marcar, ó, 10 centímetros, que é onde eu vou colocar o meu desenho, daqui pra cá. Então agora eu vou tirar esse papel que tem aqui atrás. E aqui, então, eu só vou colocar a parte verde por cima da vermelha, porque se a gente corta, ó, pra encaixar assim, ó, sempre fica espaço. Então por isso que eu transpasso um pouquinho do desenho. Aqui, ó, deu uma diferença na ponta, só vou cortar essa diferença que deu aqui, ó. Então aqui eu vou explicar pra vocês rapidinho como fazer o caseado. Eu tenho um vídeo no canal mais detalhado, que eu vou deixar aqui na descrição, caso você ainda fique com alguma dúvida. Esses desenhos são super fáceis de fazer e super rápido, porque ele é grande e tem pouco detalhe, então é rapidinho pra você fazer. Então você pega aqui, coloca o fio vermelho, faz todos os vermelhos, depois troca pro verde e pronto, acabou, é bem rápido. Então o ponto do patch-a-plique que eu uso aqui é o ponto do caseado, o número 11 da minha máquina. E aqui, como é um desenho grande, eu tô deixando na regulagem padrão, que é 3,5 de largura. E eu preciso posicionar a minha agulha bem aqui no tecido. Então pra isso eu vou colocar aqui, ó, e vou abaixando com a mão, até eu encontrar bem certinho onde eu quero que comece esse caseado, ó. Que é bem na pontinha aqui do desenho, tá? Então a única coisa que eu preciso ir cuidando é pra manter a minha agulha sempre no corte do tecido. Tá? E aqui a melancia você pode deixar assim, que já ficou bem linda, ou também pode costurar aqui por cima uma cianinha branca, pra dar aquele detalhinho branco. Eu vou costurar aqui pra gente ver como que fica. Vou dobrar aqui a pontinha pra começar a costurar. Tá? Olha só que coisa mais linda que ficou. Então agora, por fim, eu vou mostrar aqui como fazer a parte do cabinho, que é bem simples também. Eu vou fazer aqui de uma forma bem simples. Só vou fazer um risco aqui pra me orientar. E eu vou começar fazendo o zigue-zague com o ponto bem fechadinho, que vai ser como se fosse um ponto de bordado. E eu vou começar fazendo ele com um pontinho de largura. E vou aumentando conforme eu vou subindo. Ó, então eu fiz aqui um pouquinho, vou aumentar a largura do ponto, pra um e meio. Fiz mais um pouquinho, vou aumentar pra dois. E assim eu vou seguindo até chegar aqui na ponta. E olha só como ficou bem simples aqui de fazer, vocês viram? Ficou bem bonitinho. Então aqui fiz no mesmo esquema. Comecei estreitinho e fui aumentando aqui os pontinhos conforme eu fui subindo. Essa aqui é uma aplicação super fácil de fazer. É bem rápida. Então é uma ideia pra você que tá começando. Eu achei que ficou bem lindo. É pra você fazer muito e vender muito. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui e compartilhar também. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí